Música Estamos aqui na frente do Gigantinho Daqui a pouco às 9 horas da noite vai acontecer o show do Kiss Da Monster Tour E eu tô com o pessoal que já tá esperando na fila aí, tudo bem? Tudo tranquilo Quais são as expectativas pro show de hoje aí, cara? Cara, hoje o Kiss vai detonar como sempre detonou, cara E ser fã de Kiss, cara, é uma coisa que só quem é fã de Kiss sabe como é que é, velho Quais são as expectativas pro show daqui a pouquinho do Kiss? Ai, uma promoção muito grande, uma grande espera a vida inteira pra curtir esse momento Portões pro show do Kiss estão previstos pra abrir às 6 horas da tarde E às 9 horas é o show Informações não oficiais dizem que o show vai começar às 10 horas Desde que horas vocês estão esperando pelo show aí? Pegamos chuva, pegamos o sol Chegamos aqui 8 da manhã, cara Qual é a música que não pode faltar no show aí? Eu amo isso, Loud Dá pra cantar? Cantar em um pedacinho? Hey, 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 yeah Yeah, hey, hey, hey Loud, I wanna hear it, loud Right between my eyes Turn it up, yeah Yeah, yeah Yeah